Quando Gustavo nasceu, ele estava com diversos problemas de saúde e tinha alguns órgãos fora do lugar. Os médicos não garantiram que ele iria sobreviver. A mãe dele, Gislene do Nascimento, passou por um momento muito difícil. Assim que ele nasceu, o médico já correu, já levou, não deixaram eu ver. Ele falou, ah, seu filho não está muito bem. Aí quando eu já estava no quarto, eu escutei a pediatra que cuidou dele no telefone pedindo transferência. Ele falou, olha, eu nem entubei a criança porque vai dar óbito. Aí quando ele estava com dois dias, ele foi transferido para o Hospital Brigadeiro. Aí chegou lá, os médicos faziam o exame e não descobriu o que ele tinha. Aí quando ele estava com 27 dias, ele teve uma piora. Aí ele foi transferido de novo para o Hospital Campo Limpo. Aí descobriu que o diafragma que tem era mole e o rim e o baço dele subiu para o pulmão. Aí ele não conseguia respirar. Ele vivia à base de aparelho, ele mamava na sonda, né? Não podia nada. Aí a médica chegou para mim e falou, olha mãe, seu filho é assim. Se ele operar, morre, porque ele pegou a infecção hospitalar. Se não operar, também morre, porque ele não vai respirar. Normal. Aí ele estava na UTI, ele ficou em coma 12 dias, entubado, né? Aí ela me levava para a igreja. Aí eu peguei a chupeta dele e pedi para o Pastor Jaime. Falei, pastor, ora pelo meu filho, porque é só o senhor, né? Aí o Pastor Jaime orou. Aí quando eu cheguei, no outro dia ele tinha saído da UTI. O médico falou, mãe, seu filho melhorou. Porque cada hora ele tinha uma doença. Os médicos falaram, a gente olha para ele, ele não tem nada. Daqui a cinco minutos ele tem tanta doença. Aí passaram dois dias, ele teve hemorragia. Começou a perder todo o sangue. A médica falou, nós vamos operar. Aí eu comecei, senhor, se o senhor realmente é senhor, é Deus, você não vai deixar meu filho operar. Enquanto Gustavo estava no hospital, a amiga Emy cuidava do lado espiritual da família. Levava a Gislene na igreja e as duas oravam pela vida do bebê. Aí eu falava para ela que passava o programa e sempre as pessoas contando bênção, né? De curas. Aí eu falava para ela assim, assiste o programa que você vai ter uma bênção, né? Como as pessoas teve, você também vai ter a bênção. Aí a gente começava a ir na igreja, levava as fraldas e trazia para o hospital, que ele estava na UTI, aí colocava as fraldas que eu tinha levado na igreja, e trazia para o hospital. E isso ficou dois meses desse jeito. E aí, depois de dois meses, eu sempre levando. Levava a chupeta dele, trazia para o hospital e com dois meses ele foi curado. Hoje Gustavo está com cinco anos, nunca mais teve problemas de saúde e é uma criança totalmente normal. A médica falou, mãe, seu filho melhorou. E aí, depois de dois meses ele foi curado.